Em 2008 eu fiz uma cartinha pra Jesus e eu pedi, Senhor Jesus, me usa, me usa, me usa, me usa, me usa. Pedi cinco vezes na cartinha, me usa, pelo amor de Deus, né? E Deus me manda essa canção, um compositor de São Paulo, e o nome da música é Me Usa. E eu pedi muito a Deus que me usasse, e Deus me deu essa canção, e eu quero levar essa canção para os quatro cantos da terra. Amém? Tudo que o Senhor me revelar, tudo que Ele me manda dizer, eu não vou ficar pra mim. Vou fazer a vontade do Pai. Tudo que o Senhor me revelar, tudo que Ele me manda fazer, eu não vou ficar pra mim. Vou fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai. Eu não pedi pra ser profeta, eu não pedi dom de visão, eu não pedi pra ser escolhido. Deus me escolheu no ventre da minha mãe, eu não pedi esse chamar, o que há em mim é dom de Deus. Eu estou aqui pra ser usado, sou um vaso escolhido pelas mãos de Deus. Pode ser que hoje o meu Deus me use pra falar em línguas, pra profetizar, me use para ter visões e para declarar, eu não vou ficar pra mim. Pode ser que hoje o meu Deus me use pra exaltação, eu não vou me esconder. Deus, eu estou aqui, pode esquecer de mim, uma vontade Me usa pra reformação, me usa pra restauração Me usa pra libertar ativos presos na prisão Me usa pra mudar a história, de vidas longe da tua glória Me usa pra mudar o quadro de quem não tem mais razão pra existir Me usa pra profetizar, me usa pra declarar Me usa pra toda a vida, em qualquer lugar Me usa pra multidão, só o tempo estou em tuas mãos Me usa como bem quiseres, para tua glória Para tua glória, me usa Pode ser que hoje o meu Deus Meu Deus, me use pra falar em línguas, pra profetizar Me use para ter visões e para declarar Eu não vou ficar pra mim Pode ser que hoje o meu Deus Seu Deus, me use pra exaltação Eu não vou me esconder Deus, eu estou aqui Pode fazer de mim Tua vontade Me usa pra exaltação Me usa pra liberar ativos presos na prisão Me usa pra mudar a história, de vidas longe da tua glória Me usa pra mudar o quadro de quem não tem mais razão pra existir Me usa pra profetizar, me usa pra declarar Me usa pra toda a vida, em qualquer lugar Me usa pra multidão, só o tempo estou em tuas mãos Me usa como bem quiseres, para tua glória Me usa, me usa Me usa, me use a senhora Eu estou em tuas mãos Me usa, me usa Me usa, me usa Me usa a senhora Eu quero ser um vasco e sabio com as mãos Me usa Amém Amém Eu ainda sou uma alegria Tchau 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 Se é uma nuvem negra que paira sobre o seu lar E com recursos esgotados você já não sabe mais o que fazer Você já tentou de todas as maneiras procurando uma solução Está no fundo do poço Ainda bem que você consegue, pode ouvir o som da minha voz Ouve as palavras inspiradas nessa canção Nesta canção A solução está mais perto do que você imagina Ouça esse conselho Incomode o moço Incomode o moço Passa como aquela mulher que tocou em Jesus E foi curada na mesma hora Ou criticou aquele cego O Bartimeu Pra receber sua vitória Incomode o moço Incomode o moço Incomode o moço Se o médico diz que não há nada a fazer Incomode o moço Porque ele tem em suas mãos todo o poder Incomode o moço Ele traz seu filho das trevas para a luz Incomode o moço Senhora marcada O moço é Jesus Incomode o moço Se financeiramente você está mal Incomode o moço Que mesmo no deserto a vitória é fatal Quem incomodou Revolucionou Fez e aconteceu Incomode o moço O moço é Jesus O filho de Deus Incomode o moço Faça como aquela mulher que tocou em Jesus E foi curada na mesma hora Ou criticou aquele cego O Bartimeu Pra receber sua vitória Incomode o moço E mude a sua história Incomode o moço Se o médico diz que não há nada a fazer Incomode o moço Porque ele tem em suas mãos todo o poder Incomode o moço Ele traz seu filho das trevas para a luz Incomode o moço Senhora marcada O moço é Jesus Incomode o moço Se financeiramente você está mal Incomode o moço Que mesmo no deserto a vitória é fatal Quem incomodou Revolucionou Fez e aconteceu Incomode o moço O moço é Jesus O filho de Deus Incomode o moço O moço é Jesus O moço é Jesus Vem jovem em mim Vem agora sobre a sua igreja Aleluia Espírito Santo Espírito Santo Se move em mim Estende uma nuvem E vem de uma rocha Vai jorrar água em mim Ó vem Espírito Santo Espírito Santo Que cumpre as promessas Renova a aliança Põe água em minha cama E sacia Senhor É o Deus dos vales E Deus dos montes Quero beber Da Tua fonte Me faz habitar Onde Tu regas Inunda a terra seca E faz florescer E faz honrar E faz honrar Águas que brotam Do trono do Senhor E faz honrar 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 E vem os que restaura A ferida interior Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Santo Espírito de Deus Vem Espírito Vem sobre essa tenda E faz honrar E faz honrar Do trono do Senhor E faz honrar E faz honrar Que restaurar Que restauram Que restauram Que restauram Que restauram Casamentos Que restauram